No serviço e na oração Chegaremos aos que sofrem E levaremos a esperança e o amor De São José, casto o coração São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão No serviço e na oração Chegaremos aos que sofrem E levaremos a esperança e o amor De São José, casto o coração São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão Estamos unidos em Tua missão No serviço e na oração Chegaremos aos que sofrem E levaremos aos que sofrem E levaremos a esperança e o amor São José, amado instrutor De São José, casto o coração São José, casto o coração São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão São José, casto o coração São José, amado instrutor Estamos unidos em Tua missão Tua missão